Música Bem, continuamos em festa, é os 15 anos de Luana E nós acabamos de acompanhar o cerimonial lindo, maravilhoso Mas agora você vai conhecer o coreógrafo César Augusto Uma peça, uma pessoa importantíssima e imprescindível Numa festa de 15 anos, não é isso? Tudo bem César? Tudo bem, boa noite Boa noite a todos que estão nos assistindo E coreógrafo, como ele disse, é imprescindível na festa de 15 anos Eu digo sempre para os meus amigos Diga não ao dois para lá e dois para cá É verdade O que nós tentamos é fazer um diferencial na sua festa Para que ela não fique com aquela dancinha, vamos dizer assim, aquela dancinha sem graça E descobrir o gosto do cliente, o gosto musical, não é isso? Isso passa por isso Nós vamos trocando ideias Não, eu quero assim, eu quero assado e tal Eu quero de ritmo Vários tipos de ritmos Vamos fazer um mix Não, eu quero só uma dança que tenha a ver comigo, com o meu príncipe Não, eu quero dançar com meus pais, como vai ser o caso de hoje É, e a coreografia é importantíssima, tem que ter início, meio e fim Tem que ter harmonia no grupo, no caso de hoje nós acompanhamos o cerimonial Mas César, César Augusto, que já é uma marca que você já tem feito grandes festas aqui em Fortaleza, no estado Como é que a pessoa faz para te contactar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, como está sendo bem divulgado hoje no Facebook O coreógrafo César Augusto E nos demais lados tem os meus telefones O telefone mais acessado é 8825-1606 Está aqui na telinha para você Isso Entre em contato, que sem compromisso, no primeiro contato Nós fazemos uma visita a você E lá vamos decidir como vai ficar a sua festa E a brilhantá-la ainda mais Queria agradecer a participação aqui no programa E fazendo parte do programa Noivos em Foco Tenho certeza que eu vou ser um sucesso I saw your eyes and they were so blue I could read there just one name My name, my name, my name I saw your eyes and it was so blue I saw your eyes and I was super blue You knew i wasStitte